O time do Real com Cacilhas número 1, Arbeloa 17, Pepe 3, Sérgio Ramos 4 e Marcelo 12, Modric 19, Tony Kroos número 8, 10, Rames Rodrigues, Balewell número 11, 9, Benzema e 7, Cristiano Ronaldo. Juan Carlos 1, Gunino 17, Nigo Lopes número 12, Pantit 2 e Rosserro 3, Lopes Garay 22, Fausto Rossi 7, Lopes Silva 19, Raider Matos Brasileiro com a camisa 20, o Penílios 29 e o Ravenar 24, ele que é de origem holandesa, nascido no Japão. Esse é o time titular do Córdoba, do Alberto Ferreira, o Real Madrid com o Carlo Ancelotti. As reservas dos dois times, Real Madrid com Keylor Navas 13, o Varane 2, o Carvajal 15, Xabi Alonso é o 14, Lharamendi 24, Lisco 23 e o Kedira, camisa 6. Do outro lado, Saizar pro gol 13, Iago Bolzão 4, aí nós temos o Ekeng Camaroneis com a número 5, Fieri Cartabia que jogava no Valência, está com a 10, argentino. O Fidel que passou pelo Elte, está aí com a 16, ele e Abel Gomes, quem diria Abel Gomes, está na parada, o veterano Abel Gomes com a 23 e o Xisco com a camisa 9. Você vê no detalhe ali o Ferreira, carequinha, sabe que saiu né, na bronca com ele do time aí, um dos veteranos da equipe, o Raul Bravo que jogou no Real Madrid, saiu bravo com o Ferreira. Autoriza o árbitro, Jesus Guilmanzano, começa o Campeonato Espanhol para Real Madrid-Córdoba. E você acompanha aqui no Esportes Plus, trabalhando ali, tentando o passe à frente do Abelô, a bola acabou saindo a lateral a favor do Córdoba. Brasileiro que atuou no Bahia, atuou no Vitória, no começo de carreira também, jovem jogador. O Raider Matos, o único brasileiro desse elenco do Córdoba, ele tem 21 anos, nacionalidade italiana também. Passou pela Fiorentina nas categorias de base depois que saiu do Vitória em 2007, garotinho ainda. Duas temporadas no Bahia, 2012-2013, aí voltou para a Fiorentina e agora está emprestado no Córdoba. Passamos do primeiro minuto, falta marcado ali no meio, falta para o time visitante. Aí você vê o trabalho feito, Córdoba com o uniforme bonito, em preto com aquela faixa na diagonal, tanto na frente quanto atrás da camisa. A faixa aqui está em branco e verde, bacana, hein? Acabando o Real Madrid-Córdoba, você tem Raio Valecano e Atlético de Madrid. O Marcelo Dói e o Fábio Piperno, você vê que são cinco, né? Veio do Vitesse e os caras falaram que é uma contratação bombástica, eu achei uma brincadeira de mau gosto. Tem versão, a bola cai ali com o Benzema, passou o Marcelo. Marcelo, linha de fundo, levou, vai tentar o cruzamento do lado em que estava o Benzema, hein? Mas deu certo. Aí vai embora o brasileiro Raider Matos. Vai arrancando, vai levando, vai trazendo o time. Levou a bola pela esquerda, bom passe. Aí o cruzamento do Pinilhos nas mãos do Cacilhas. Com os erros defensivos bobos, né? Falha de passe, aí você vê o Córdoba enfrentando nesses minutos iniciais, 20, de gol para igual. Criando as mesmas possibilidades que o Real Madrid. Coisas um pouco estranhas. O Ramos caiu muito bem com essa camisa, né? Falou que sempre foi o sonho dele jogar pelo Real Madrid. Acabou precipitando a saída do Di Maria, né? Já tem meio chegando aqui. O Benzema defesa atira outra vez. Aí está jogando, busca contra-ataque agora. O Raider Matos tentou o lance com o Ramos Rodrigues. O Real Madrid recupera por uma questão de minutos. Aí vai o cruzamento para a bola, levantou e cabeça o toque! Benzema! Segundos, enfim. Lava o que eu falava, questão de minutos. Foi um segundo, ó. O cruzamento levantou, o Benzema subiu junto com o Sérgio Ramos, ó. Testou primeiro, toca na trave. Ficou paradinho o Juan Carlos. Não teve o que fazer. Um para o Real Madrid. O Benzema, o francês, número 9. Mas uma velha para o Pupulho, ele jogou muito. Certo para o Córdoba, Clube. É, golaço do Benzema. O primeiro gol e abre a porteira do Córdoba. Agora, o trabalho fica bem facilitado. E você falou, o Córdoba, o jogador Benzema, o Carimbeiro. Agora, eu falo, o Ramos Rodrigues é um craque, vai se dar bem. Mas não é igual o de Maria. Não dá nem para comparar. São dois estilos de jogo, na minha opinião, diferentes. É marcado o impedimento do Córdoba. Estava avançado ali o Raider Matos, o brasileiro. Foi o detalhe. Então, o Cristiano Bolino de novo. Foi de canela, mas tirou. Aí o Raider Matos perdeu. Croce outra vez. Marcelo na esquerda. Ajeitou. Tentou por baixo. O Raider cortou. A bola voltou pelo meio. Erra. O domínio ali. O Croce sai jogando o Lopes Silva. Raider Matos arranca o brasileiro. Para cima ali da marcação do Sérgio Ramos. Ganhou. Tentou um tapinha. Ficou curta. O torcedor faz barulho. Gostou, hein? Imaginou? Seis mil cordobeses aí, irmãos. Está aí em cima da pinta, hein? Aos 45 já era o primeiro tempo. A pinta. Jesus Gilmanzano. Um para o Real Madrid. Benzema aos 30 de cabeça. Zero para o Córdoba. Final da primeira etapa no Santiago Bernabéu. Estranha do Real Madrid na Liga das Estrelas. 2014, 2015. Vamos fazer o seguinte. Aquela rápida parada. Voltaremos à sequência. O torcedor do Córdoba está feliz mesmo com a derrota do Manzano. Está o Pinilhos que saem com a 29. Já tinha amarelo. E entrou aí o garoto Fé de Cartabéu. Autoriza o árbitro. Jesus Gilmanzano. Começa o segundo tempo para você. À esquerda do seu vídeo. Córdoba, direito do Real Madrid. O Córdoba tocando na bola. Olha a roubada de bola. Chegou o Raider, dominou. Bateu o Castilhas. Quase que o Raider Matos faz o gol de empate. Olha lá. Saiu mal. Para o Beloa. Foi bem o Raider Matos. Cortou ali. Bateu. Ele bateu fraco. Ver que o Pepe para para não fazer o pênalti. O chute foi mesmo assim. Saiu fraco, mas perigoso. É perigoso mesmo. O jogador brasileiro de 21 anos, né? Ele pertence à Fiorentina. Pegou um amigo nosso aqui de Palhoça. Bruno da Silva falou que assistiu ele na Copa Euro-Americana. Ele estava com o pessoal da Fiorentina. Que jogou três jogos aqui pela América do Sul, né Maurício? Exatamente. Palmeiras, inclusive, né? O troféu Julinho Botelho. Olha só. Os dois se estranham ali. Cristiano ficou reclamando de pênalti. Os dois não apareciam tanto como já aparecia no Clube do Porto. E agora o Real Madrid tem tudo para brilhar por muitos anos. Esse é meio desligado. Entrou para mudar o jogo e o Córdoba está tentando jogar de igual para igual. O Real Madrid no segundo tempo, coisa que ele não fez na primeira etapa. É uma tática arriscada. Dar espaço para o Real Madrid é realmente algo muito perigoso. Mas o Córdoba está com o jogo de volta. A gente falou na sexta-feira, o Vicente Calderon 1x0. Claro, o Atlético de Madrid, gol do Super Mário, Mário Mazzucchini. Agora vem ele, Fidel Chaves, hein? A bola está procurando ele sempre. Se chamou a participação do e-mail. Evanildo Osuna, lá em Campo Grande, falou que é ponto facultativo lá. Está aproveitando para ver o jogo. O Ricardo Leiner, lá em Caratinga. E o Henrique, em Barra dos Garças, Mato Grosso. Agora saindo o brasileiro, o Raider Matos, com a 20 do Córdoba. Entrando o Fidel com a 16. Aquele lance lá foi um escanteio, né? Para o Real Madrid. Foi, foi. O James nem tocou na bola, o árbitro errou. Deixou a reclamação depois do Cristiano Ronaldo. Saída aí do Raider Matos, que fez uma estreia razoável, né? Com o time do Córdoba. É jogador da Fiorentina e está emprestado. Pediu uma arrancada. Olha o chute longe! Gol! Dele, o monstro, o CR7. Na marca de 45 minutos do meio da menina. Quase que não deu para ver o gol. Bola sobrou e castigou. O goleiro estava fora do arco. De longe, o Cristiano Ronaldo faz 2x0 e mata o jogo. Olha só, lateral batido. Erra a defesa. O disco toca pra ele. Ele ajeita, carrega e bate para o gol. A paulada no canto direito. Nem viu o goleiro. Ele foi para a bola, mas foi no cantinho. Um belíssimo gol do Cristiano. Também fazendo dele na abertura do campeonato espanhol para o Real Madrid. 2 para o Real CR7. O monstro, 0 para o Córdoba. O Real Madrid está vencendo. É isso que importa, 2x0. E apita o árbitro. Pessoas que ele manzano. Acaba o jogo. Já era do Santiago Bernabéu. Real Madrid, 2. Benzema aos 30. Cristiano aos 45. 0 para o Córdoba, Clio. Rua da pelota do Campeon. Arranca uma nova temporada da Liga BBV. Bem-vindo até a grande liga do mundo. Fui, não é não. Busca Neymar. Neymar, gol, 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 gol. A coroa do Real Madrid, cara de Bernabéu. Eu não canto a ver. A partir do Barça, o campeão cai por primeira vez esta temporada.